e aí Rochão Mano eu vou lá que não foi nem para o cheater mano todo mundo fala que não é jogando até com os caras agora na que foi por causa de skin change mano não uso o hack é skin change é um hack né mano eu fui no mau conselho do cachorro 334 falando que ele usa que é isso e você escutou que que ele falou mano que o cachorro 337 influenciou nada a ver mano cachorro pelo menos olha isso meu cachorro 337 influenciou ele usar então também e rapaziada antes de iniciar esse vídeo queria avisar para vocês mano que eu tô montando essa conta secundária para mim já tô jogando umas partidas aqui e gravando para vocês inclusive umas partidas de md10 aqui no canal eu tô fazendo uma breve série eu não tô postando todas as partidas porque eu tô jogando algumas em lives etc entendeu então assim nem todas vão ser publicadas aí para vocês mas basicamente mano tá pegando várias skins para essa conta etc né e o sorteio do vídeo de hoje eu vou tá fazendo sorteio dessas duas skins aqui não nos mesmos vídeos beleza mas no vídeo de hoje se caso esse vídeo bater 150 likes eu vou tá fazendo sorteio dessa desertigo aqui ó da nova caixa manda nova caixa o flotezinho bacana mas que muito bonita tá rapaziada então para participar é muito simples é só você deixar o like aqui se caso bater 150 likes eu vou fazer o sorteio dela e também mano você tem que comentar o número e do lado uma coisa relacionada a skin changer então por isso que eu falo para você assistir esse vídeo até o final que é muito importante para dar aquele apoio e eu acabei de ganhar essa caixa no steam tá no steam jogando aqui e eu vou destrancar ela também para ver que que eu pego dependendo que eu pegar vai ser para vocês agora se eu pegar uma faca né papito não há o que eu possa fazer né velho aí vai ter que ficar com ela para nós né mano ou uma faquinha pai só para nós começar o dia bom será que deu uma faquinha para nós vamos seria outro nível né se vim com a faquinha velho opa veio a mac mac 10 né 0.29 não veio boa mano deu deve ser uns 3 reais essa aqui eu paguei 12 então perdi uns 7 mas é o que a o que a valve conseguiu dispor para nós né mano vou tá fazendo sorteio dela para vocês também em live acompanha o canal aí se inscreva aí deixa o likezão eu vou ficando por aqui um grande abraço valeu falou e bora tipo o foda é sabe o que é mano que na minha principal tava xerife aí eu perdi a conta no outro dia eu paguei o prime 78 tava 80 e pouco quase aqui mas me explica aqui então você usou o hack por causa do skin change por causa do cachorro 37 é rapaziada basicamente como vocês viram aí no início mano o negócio ficou feio né ele falou que basicamente o cachorro 337 incentivou ele a usar skin changer porque ele falou que ele achava legal que não sei o que lá e mano eu pesquisei isso tudo no youtube não achei nada relacionado e hoje a gente vai comentar um pouco sobre o skin changer aqui com vocês beleza mas antes de começar esse vídeo rapaziada eu queria falar para vocês mano que se caso vocês for novo aqui no canal é muito importante que você deixe o like se inscreva aqui no canal por quê porque tá tendo vários sorteios inclusive mano para todo mundo que tiver utilizando o csgo net né mano que é um site de aberturas de caixas né mano se você quiser tentar fazer o profite eu tô trazendo alguns vídeos aqui no canal tirando o dinheiro até mesmo do meu próprio bolso depositando a minha conta secundária e retirando várias skins lindas aí até mesmo para vocês beleza rapaziada então se vocês querem ganhar skin se vocês querem ver o espadinho de faca de um prime aqui no csgo o formulário tá aqui na descrição e é muito importante que vocês participem beleza bom galera basicamente o cachorro 337 mano é um grande ídolo dá para mim e na comunidade entendeu galera e nem tanto assim né mas basicamente eu gosto muito do cachorro 37 e sou fã né dos conteúdos vídeos dele assiste quase todos porque é um conteúdo mano fora do comum entendeu conteúdo bem produzido etc e bom rapaziada eu jogando uma partida no competitivo da valve inclusive fazendo md10 na minha conta secundária né que a gente tá fazendo muito profite lá se você quiser ver o último vídeo também a gente tá fazendo uma minissérie aqui no canal jogando com md10 naquela conta para ver qual patente que a gente vai pegar certo e aí teve um rapaz lá que tava jogando com a gente que comentou que o cachorro 337 incentivou ele a usar cheater skin changer porque não sei o que lá que não sei o que é outro e mano foi atrás fui querer saber fui querer mano será que o cachorro 37 falou alguma coisa sobre skin changer e bom galera eu achei foi a única coisa que eu achei foi esse vídeo aqui ó se você usa skin changer você é um lixo é isso que eu achei a única coisa que eu achei foi isso tá ligado rapaziada e não achei nada mais que fosse algo relacionado que ele possa ter falado entendeu e mano vamos ver um pouquinho que o cachorro 337 falou aqui nesse vídeo pra gente continuar comentando Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 seguinte já tô ligado que vocês aí se assustaram com o título do vídeo achando que eu tava na minha opinião afirmando algo só que não mano eu penso muito diferente de algumas pessoas que concordam com isso que acham que sim quem utiliza skin changer é um lixo assim como quem utiliza UAU, iBot e alguns outros hacks no CSGO esse vídeo aqui é para dar a minha opinião e a minha cabeça da galera que pensa dessa forma essa galera que julga sempre hipócrita pra caramba porque mano se você concorda com o título desse vídeo você é muito hipócrita mano não acha que eu tô errado então assiste vídeo aí vamos conversar vamos bater um papo antes de tudo eu quero explicar o que é skin changer né talvez você não entenda nada do que eu tô falando eu vou explicar rapidinho skin changer são softwares que permitem o jogador utilizar skins do CSGO e talvez até de outros jogos sem pagar nada e sabemos que essas skins são extremamente importantes para as modalidades de esporte como o CSGO porque é uma baita fonte de renda para todos os jogos eles precisam dessa renda para se manterem e continuarem evoluindo o skin changer nada mais é do que um software do que um hack que você baixa para poder utilizar todas as skins obviamente apenas você visualiza aquelas skins elas não são reais ou seja quem tá te telando quem tá jogando com você quem te assiste jogar não vê você com essas skins é algo extremamente visual não te dá nenhuma vantagem no jogo a única vantagem é essa e bom rapaziada galera basicamente é isso o cachorro 337 não falou literalmente nada entendeu gás o que eu falei para vocês o cachorro 337 literalmente apenas deu a sua opinião porque o hack mano skin changer é uma coisa muito chata eu tava fazendo live pô eu falei assim porra na live vai aparecer que eu tenho uma que eu sou o bozo né mano o bozo a culpa perfeita né mano cachorro 337 influenciou a usar cheat a usar skin skin changer porque ele tem skin não claro quem usa o skin changer tá atrapalhando querendo ou não o mercado tá atrapalhando os jogadores por quê porque quem normalmente utiliza o skin changer normalmente não só utiliza o skin changer também entendeu tem gente que fala assim adn eu vou começar a usar o skin changer só para mim ter as skins tá ligado aí mano você não tá pensando direito por quê porque é o seguinte mano porque imagina se fosse para você ter essas skins de graça a valve não ia colocar valor entendeu véi eu concordo com todos vocês que uma faca por exemplo você chegou uma faca mais barata 400 reais eu acho muito caro realmente né e muitas poucas pessoas têm condição de comprar uma faca normalmente a rapaziada galera até mesmo que me assiste é tá com pc um pouco meio lagado e não vai querer dar 400 reais numa faca por exemplo entendeu eu preferia dar 400 reais aí numa skin mas que não num processador numa placa de vídeo e assim vai né mano então é bem foda rapaziada tem muita gente que opta a jogar com skin changer justamente por isso mas mano a recomendação é clara galera não utiliza skin changer porque mano você não ganha nada com isso velho galera aproveitando também para ler alguns comentários aqui com vocês eu achei o comentário do Gui SR já usei e não tomei ban por skin changer mas levei ban por causa do frisão muito peba a valve tava tá achando todo mundo que tava usando o skin changer de uma forma diferente ele estava basicamente batendo print da sua tela entendeu mano então tipo assim se você normalmente fosse reportado coisa do tipo etc principalmente se você tivesse em live ou coisa do tipo oi o que o falou com nós na partida que ele tava fazendo live que etc não sei o que e ele foi reportado muitas vezes por causa que tava fazendo live etc e todo mundo que jogava com ele tava só reportando ele porque ele tava usando o skin changer né galera então a valve automaticamente toma essa decisão de tirar prints da sua tela de puxar mais isso entendeu rapaziada eles dão mais credibilidade para sua gameplay eles olha ele avalia e vê que que tá acontecendo que que esse cara tá sendo reportado entendeu e ele não vai ser banido não pelo overwatch e sim pelo anti-cheat que mano às vezes o anti-cheat do skin changer é para galera que usa skin changer é mais forte do que as pessoas que usa hack mesmo entendeu de ibot wow e etc mano porque porque a valve mano ela hoje hoje as skins são tão cara e gera tanto dinheiro a cada transação para a valve principalmente na steam supondo que você venda uma faca na steam mano você já ganha bastante de a steam ganha bastante dinheiro em cima de você né porque 15 por cento você vende uma faca de 15 com 15 por cento mano você já ganha uma grana a gaste já ganha uma grana ferrada e aí